E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Pessoal, nessa videoaula eu vou ensinar vocês como vocês fazem para baixar arquivos de forshared Certo? Ou baixar qualquer arquivo que tiver aqui nesse servidor Programas, fotos, músicas, o que vocês quiserem Quando vocês escolherem, acharem o arquivo que vocês vão querer baixar Vocês vão entrar, vão ficar nessa tela Você clica aqui em baixar Quando clicar em baixar, ele vai redimensionar para você para essa outra tela Você clica aqui em baixar, grátis Ele vai pedir para você logar Você pode logar com a sua conta no Facebook, Twitter ou no Google+, vou logar aqui como meu Facebook Como eu já estava logado aqui no meu Facebook, ele já vai para a contagem regressiva de 20 segundos Quando ele terminar esses 20 segundos, o arquivo vai baixar automaticamente para o seu computador Você vai lá ver onde está salvo e verifica o arquivo Baixando Pronto, aqui ele já, porque eu tenho esse programa, ele me pediu Mas ele geralmente vai para a página de downloads aqui do seu navegador Eu vou escolher aqui o local onde eu vou querer salvar Vou colocar aqui em downloads Iniciar Pronto, terminou Terminou, vamos lá verificar agora se está lá o arquivo que eu baixei Aqui, HDD Scan Vou extrair ele para ver se está tudo ok Pronto, todos os arquivos aqui Pronto Super fácil de você baixar por esse servidor aqui É simples, certo? Pessoal, se vocês gostaram dessa videoaula, se ajudou vocês de alguma forma Eu peço que deixe seu like, se inscreva aí no canal E ative o sininho das notificações para você receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo Beleza? Falou galera, um abraço e tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho